Aqui é mais fácil para me bloquear, ok? O que ele faz para me bloquear? Eu quero pegar as duas. Então não tem problema. Não tem problema. Então só fecha. Eu quero isso de você. Normalmente ele vai tirar e você vai estar quicando. É importante empurrar a cabeça. Ele vai querer voltar. Vai querer voltar. Então você empurra e volta a cabeça. Volta a cabeça aqui. Só traga. Se estiver bem fechado, você finaliza aqui. Se estiver bem fechado, você finaliza direto. É diferente do que por aqui. É a cabeça para dentro. É a cabeça para dentro. E a cabeça para dentro. Ele vai poder vir. E fecha. É importante colocar a cabeça na cabeça. Eu levo a cabeça. Então, aqui. Ou não vou apertar para não se machucar. Aqui. Só isso aqui. Ele vai querer continuar a queda. Vai para a queda. Não vou apertar para dentro. Não vou apertar para dentro. Não vou apertar para dentro. É... Não vou apertar para dentro. Eu vou apertar para dentro. É importante. Obrigado.